Irmão Lagarela, corredores, aqui é o irmão amigo Val Santana e mais uma vez eu vou mostrar pra vocês um tênis que acabou de chegar pra mim, é o Joma Raining Speed, acabou de chegar pra mim aqui ó, vocês vão gostar desse tênis, aqui da Manual de Troca da Nerdshow e esse tênis é um tênis muito, muito bom, é um Speed Raining, olha que tênis show, que tênis maravilhoso pra praticar Raining, Training, pra você ir na academia, pra você ir em um shopping, colocar um jeans legal pra você caminhar, o drop dele é um drop muito bom, vai ajudar você a praticar sua corrida de 5, 10, 15 quilômetros e 21, tranquilo, eu já tenho um que é o Vitale, que tem o mesmo tamanho de drop, é quase igual mas muda algumas coisas e eu já corri 21 quilômetros, um dia corri 29 quilômetros, o tênis fantástico ele é todo costurado, é uma marca espanhola que tá entrando agora no Brasil, ela é uma marca de roupa do Real Madrid, lá dos times espanhóis, essa semana eu vi a Romênia jogando com a França, eu vi que a camisa deles são patrocinada pela Joma, é um tênis fantástico, ele tem o cabidal todo costurado pra você praticar esporte, pra você correr, pra você andar de bicicleta, pra você ir no shopping, pra você caminhar pra você fazer caminhada, eu tenho certeza que esse tênis aqui vai ajudar você muito no seu dia a dia na prática de esporte, porque com um drop desse aqui vai evitar bastante lesões do seu pé e o mais interessante desse tênis aqui, ele é todo respirável tá vendo isso aqui? o AIN entra tranquilo nele, não deixa seu pé suado, não deixa a meia suado você corre tranquilo, quando você volta, seu pé tá sequinho não deixa seu pé cansado, você não fica cansado, as pernas não cansa o tênis, o material dele é um material forte, não desgasta rápido é um material feito com EVA e uma borracha sintética que é parecendo aquelas borrachas de pneu mas é um material muito bom, leve, confortável um tênis durável, olha, é um tênis, eu tenho aí um tênis o Vitalo já corri 1.400, 1.500 km e o tênis continua inteiro, ele não desforma, ele não torta, ele não amolece ele continua com a mesma pegada esse aqui eu comprei para a Maratona de Fora do Iguaçu que eu vou correr em setembro e eu deixo aqui a dica, ó Jauma Speed aqui o nome dele aqui do lado, ó Jauma Speed, ele tem um design maravilhoso você vai gostar, você vai amar colocar esses tênis e o mais interessante, eu tenho o Mizuno, tenho o Nike, tenho o Adidas tenho o D e olha, nenhum, não não me deixou na mão não o que é mais importante, que eu tenho um tênis aqui que daria para comprar 5 desse aqui e a qualidade desse é melhor esse tênis aqui eu comprei para R$69,90 na Netshoe, não estou ganhando nada vocês podem ir lá hoje ele está com R$139,00, mas sempre eles baixam eu comprei dois um para mim e para minha esposa esse dia eu comprei mais dois, um para mim e um para o amigo meu o Edmar, você vai gostar esse tênis aqui, show de bola R$69,90, hoje está R$139,00 na Canoe está R$79,00, R$89,00, na Death está R$79,00, R$79,00, você vai gostar Joma Spirit Rain mais um para sua coleção Ed Tênis um abraço seu amigo e irmão Vossantano, até a próxima